Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre nossa pele, dicas, curiosidades e formas de mantê-la saudável e bonita por mais tempo. Eu sou suspeita pra falar, né, por fazer dermato, mas eu acho a pele o órgão mais incrível. Não, não é o mais incrível, o mais incrível é o cérebro. Eu sou suspeita pra falar porque eu faço dermato, né, mas eu acho a pele um órgão incrível. Eu vou contar algumas curiosidades sobre a pele e dar algumas dicas pra vocês, tá bom? Então vamos lá. A pele é o maior órgão do corpo humano e a pele tem todos os tecidos. Tem tecido nervoso e tem músculo na pele. Tem músculo na pele? Tem músculo na pele. Doideira, cara! Tem músculo na pele? Fica interessante, né? É um órgão muito complexo e com várias funções interessantes pro nosso corpo. E uma das coisas mais lindas e poéticas da pele é que ela é o único órgão que tá em contato com o mundo externo. É poético. É poético. Você não abraça ninguém com seu filho. A pele é o único órgão que entra em contato com o mundo externo e ela tá sempre se renovando. A média de tempo de renovação da pele é de 32 dias. Claro que não acontece tudo de uma vez, senão a gente seria tipo uma cobra. Mas a cada 32 dias as células vão se descamando e outras novas células vão sendo colocadas no lugar. Tipo isso. E aí vem o primeiro mito, a primeira curiosidade de que a pele precisa ser descamada por procedimentos estéticos pra que a gente tenha a pele renovada. E não é verdade porque ela já faz isso sozinha. Então existem indicações específicas pra peeling, pra esfoliações mais agressivas. Não é pra todo mundo, não é todo mundo que precisa porque a pele já faz isso por si só. O que é peeling? Tem o peeling químico e o mecânico. O químico eles colocam alguns produtos que fazem com que a pele descame. Vai saindo assim a pele. Tira claves de peeling? Teoricamente sim. Não sai tudo. Porque ela só tira a primeira camada da pele. E os anexos cutâneos estão na interna, que é a camada de baixo. Tipo a glândula sebácea e tal, tá embaixo. Tira mais tipo mancha e tal, mas não é pra todo mundo. A pele tem diversas funções, mas as três principais é de proteção, né? Proteção mecânica e proteção contra radiação. E o controle de temperatura, né? Afinal, as glândulas do suor, as sudoríparas e as sebáceas estão na pele. E fazem com que a gente tenha esse controle de temperatura pra manter sempre uma temperatura basal legal, que é 37 graus. Outra curiosidade que eu acho que vocês vão gostar de saber é sobre envelhecimento e colágeno. Sabia que a gente já começa a envelhecer a partir dos 19 anos? Com 19 anos é como se o corpo da gente estivesse pronto. Pronto pra quê? Eu não sei, né? Mas no ponto de vista fisiológico, 19 anos a sua pele está formada, completinha. E a partir daí você começa a envelhecer. E um dos principais sinais do envelhecimento é a diminuição da espessura da pele. Então com 40 anos a nossa pele fica com a espessura dividida pela metade. E com 60 anos a nossa pele está 5 vezes mais fina. E sobre o colágeno, a gente produz colágeno, gente, até 30 anos de idade. Então se você quer investir no seu colágeno, é até 30. Então essas técnicas, né? Esses lasers que estimulam o colágeno, bababá, funciona mesmo até os 30. Porque a partir dos 30 a gente só gasta o colágeno que a gente já produziu. E aí as técnicas de rejuvenescimento vão ser pra manter o colágeno. Pra evitar que ele seja destruído e não pra produzir. Abacate. Abacate. E aí agora eu vou falar um pouquinho pra vocês rapidamente sobre tipos de pele. Que eu acho que é um assunto bem legal. Existem basicamente 4 tipos de pele. Normal, seca, mista e oleosa. A gente tem essa divisão de tipos de pele dependendo tanto da nossa genética. Quanto dos fatores internos e externos. Ou seja, alimentação, medicações que você toma, exposição solar, clima. Tudo isso vai interferir na nossa pele de modo geral. A pele normal é aquela pele que não é nem muito seca, nem muito oleosa. Os poros não são muito abertos. É aquela pele sem problema. A pele seca, ela já tem uma diminuição da produção de glândulas, né? As glândulas sebáceas e sudoríparas. E é uma pele mais áspera, mais opaca e que não tem tanta tendência até espinha. A pele oleosa, em contrapartida, é uma pele que tem uma produção excessiva de óleos e de sebo. Então é uma pele mais brilhosa, com os poros mais dilatados. E a pele mista é uma junção dos dois tipos de pele em relação à localização no rosto. A pessoa com pele mista, ela tem uma zona T oleosa, que é testa, nariz e queixo. E essa área mais aqui, lateral, né? Das bochechas. Ou normal ou seca. E a gente tem também uma classificação, é a parte, que são pras peles sensíveis. Que é o meu caso. É aquela pele que facilmente fica ardida, vermelha, fica irritada. Não tem a ver com o tipo de pele. E é uma pele que você tem que ter um cuidadozinho a mais, principalmente com o uso de produtos. E o que é que todas as peles precisam, né? Necessidades básicas das peles. Todos os tipos precisam. Basicamente, limpeza, hidratação e protetor solar. Eu sei que na indústria a gente tem milhões de produtos. Eu sou a louca do skincare, eu sou a louca dos produtos. Tenho produtos para todas as fases do dia. Mas basicamente o que a nossa pele precisa é de um bom sabonete, que seja adequado para o seu tipo de pele, que não te irrite, que não resseque demais, que não deixe a sua pele oleosa demais. Um bom hidratante, que também seja adequado para o seu tipo de pele. E proteção solar, que todo mundo precisa. E por mais que muita gente negligencie, é extremamente importante. Se vocês quiserem, eu posso trazer vídeos específicos sobre isso, né? Sobre protetor, sobre sabonetes, sobre hidratantes para cada tipo de pele. Só me deixar aqui nos comentários que eu faço assim para vocês. Mas é basicamente isso o vídeo de hoje, gente. Eu queria que vocês conhecessem um pouquinho sobre esse órgão incrível e maravilhoso e super interessante que é a pele. Espero que tenham gostado do vídeo, tá bom? Não se esqueçam de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!